E o apoio, nós conseguimos reduzir o índice de mortalidade materna e infundir o voto. Então nós estamos aqui para também dar a nossa contribuição, dar o nosso apoio ao doutor Zé Francisco, que está aqui hoje, pelo nosso presidente de Cagual, Selação Madeira, nosso colega primeiro-médio, ex-deputado federal, ex-prefeito de Imperatriz, essa grande liderança que está aqui vem para trazer também o seu apoio ao doutor Zé Francisco. Nosso colega Marreca Filho, deputado federal, que tem feito também um grande trabalho aqui na cidade vizinha do Tibia, com certeza vai ajudar a cidade do Podó. Então Marreca Filho, estou feliz aqui, nós juntos, aqui com o nosso amigo Alê da Corre, com os nossos vereadores, com o Marcos Kilo Saai, nós vamos dar esse grande pontapé para a grande vitória, para a continuidade desse belo trabalho. Então nós estamos aqui juntos, unirmos a vocês, meu amigo, meu colega, meu companheiro, meu amigo Alê da Corre, que a gente possa me ajudar também na saúde, na nesse apoio, porque você é um excelente médico, mas agora o meu prefeito não tem tempo, mas está trabalhando com o governo. Então nós estamos aqui, hoje, nessa grande multidão, porque o povo veio aqui, porque veio para dar o apoio. Nós temos pessoas de vários povoados aqui do Podó, temos pessoas de vários países, e essas pessoas que estão aqui, para junto, a gente dar as mãos e construir essa grande vitória, para dar a oportunidade desse belo trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos.